Participo a vós, pastores, a maior das alegrias, Que ali mesmo em Belém, nasceu a Pocupacia. Que ali mesmo em Belém, nasceu a Pocupacia. Eu desci do céu à terra para vir anunciar Que o menino é nascido, o Rei para nos salvar. Que o menino é nascido, o Rei para nos salvar. Eu desci do céu à terra, mandado do Senhor. Se queres ter a salvação, arrependa, ó pecador. Se queres ter a salvação, arrependa, ó pecador. Eu desci do céu à terra, numa nuvem clarinha. Sou o anjo do Senhor, venho da glória divina.